Como é que se vence o pecado? Você já percebeu que o pecado não se vence com a cara e com a coragem, não? Não é na força humana que se vence o pecado. É através do poder de Cristo. Não é através da sua própria força que vai chegar à libertação na sua vida. Sabe aquela pessoa que tem um vício? Aí ela diz para si mesma, a partir de amanhã eu paro com isso. Não demora muito, aí ela começa tudo de novo. É porque foi da força humana. Mas Jesus já resolveu o problema na cruz, meu irmão. Tua libertação, ela está provida na cruz, bem como a tua cura. Quando você tenta largar o pecado, sendo santarrão, acaba piorando as coisas. A pessoa não consegue ser fiel a Jesus, por quê? Porque está fazendo na sua própria força. Você está esperando e confiando na sua própria capacidade. Então, número um, o que você tem que fazer? Coloque o seu foco na graça de Deus, na misericórdia de Deus, e não na tua força. Entregue-se totalmente a Jesus e espere nele para andar em comunhão com Deus. O que isso quer dizer? Senhor, eu não quero fazer do meu jeito, mas me ajuda, Senhor Jesus, a andar na tua presença hoje, nessa semana, você vai ver que vai funcionar bem melhor. Tem gente que quanto mais promete a Deus melhorar, mais cai. Mas quando você decide confiar em Deus e colocar os seus olhos em Jesus, menos você erra. Já reparou que é assim que acontece? Quando você quer confiar em você próprio, quando você diz, não, nesse ano eu vou mudar. Nesse ano eu vou fazer tudo diferente. Aí acontece dando tudo errado. É ou não é verdade? Você diz, eu vou viver para Deus, eu vou fazer as coisas certas, e você acaba fazendo tudo o contrário. Mas quando você decide confiar em Deus e colocar tudo nas mãos dEle, Senhor, eu não consigo. Me ajuda. Aí as coisas começam a dar certo na sua vida, porque você está rendido a Cristo e é o seu Espírito Santo. Quando você coloca o foco na graça de Deus, a Escritura diz, quem não conhece a justiça de Deus, faz o quê? Procure estabelecer a sua própria justiça e não se sujeita à justiça de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10. Você tira o foco de si mesmo e coloca atenção em Jesus. Por isso que você vai ter mais resultados. Filipenses 3, verso 9, diz assim, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber o quê? Aleluia, glória a Deus. A justiça que vem de Deus pela fé, glórias a Deus. Confia na justiça de Deus em você para você ter a força, não somente para receber a libertação do pecado, para receber a libertação do vício, mas também para você conseguir a vitória em todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Número 2, viva-se a consciência do pecado. Sabe que pensar no pecado o dia todo não vai fazer você ser liberto? Vai fazer o pecador permanecer no pecado. É verdade, irmãos. É o que diz lá. É o que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 10, verso 22, diz assim, Cheguemo-nos com o verdadeiro coração em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Então, o teu coração tem que estar purificado da má consciência. Se você ficar o tempo todo pensando no pecado, pensando na libertação, aí parece que o negócio fica mais para frente. Pregar sobre o pecado o tempo todo não vai fazer as pessoas se afastarem do pecado. Pelo contrário, levar as pessoas a Jesus é que afasta as pessoas do pecado. Tem pregador que pensa que quanto mais ele prega contra o pecado, as pessoas vão pecar menos. Acaba que o efeito saiu ao contrário. O tiro saiu pela culatra. A força do pecado é a lei. Quanto mais você diz não adultere, não adultere, não adultere, mais as pessoas vão adulterar. Infelizmente, acontece assim. Quanto mais você diz não minta, não minta, mais a pessoa acaba mentindo. Se você quiser mais santidade, então você tem que pregar e falar mais sobre santidade. Se você quiser que o povo creia mais, tenha mais fé, é preciso pregar e falar mais sobre fé. Não é você dizer assim, olha, não vamos ficar com medo, hein? Não desacredite. Você tem que dizer, acredita. Quando você prega sobre uma coisa, vai ser mais daquilo que você vai ter. Se você quer mais sobre salvação, então prega mais sobre salvação. Deixe o Espírito Santo de Deus convencer as pessoas do pecado, meu irmão. Glórias a Deus. Pensar e falar mais sobre algo só aumenta mais daquilo. Então não vir pensando sobre os seus pecados. Preencha os seus pensamentos sobre as coisas de Deus e a misericórdia de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Uma consciência pura. Não fica... Mesmo que você falhou, peça perdão a Deus e a força e continue andando em direção a Jesus com a consciência pura. Não fica o tempo todo pensando no pecado. Quanto mais você pensar em Jesus e caminhar na direção dele, você vê que o pecado vai ficando mais longe de você. Terceiro lugar. Mantenha-se ligado à videira. A videira que é quem? Que é o nosso Senhor Jesus. Que é Cristo. João 15, verso 5, diz assim, Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. glórias a Deus. Se você quer ficar longe do pecado, se você quer a libertação, uma caminhada mais profunda com Deus, então você tem que fazer o seguinte, você tem que estar conectado ao Senhor. Atualizando a sua comunhão com Deus dia após dia. Mantenha-se na presença de Deus, buscando a Deus todos os dias. Jesus disse, Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse que vai dar muito fruto. Além de você ficar longe do pecado, você vai falhar, meu irmão. Porque ninguém é perfeito. Todos falham. Mas você não vai ser escravo do pecado. Porque debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre você. Vamos dar um aplauso bem forte, louvor ao Senhor nessa hora. Aleluia. Glórias a Deus. Quarto lugar. Aprenda a andar e a viver no Espírito. Galatas 5, verso 25, diz aqui, Se vivemos no Espírito, andemos também no... Andemos também no... Espírito. Você já vive no Espírito, porque você nasceu através do Espírito... Nasceu de novo, o que eu quero dizer. Pelo Espírito Santo. Amém? Quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo, você nasceu pela palavra e pelo Espírito Santo dentro do seu coração. Se a nova vida que você recebeu foi através do Espírito Santo e da sua palavra, você também precisa aprender a andar, a viver segundo o Espírito Santo, debaixo da direção do Espírito Santo. Galatas 5, no versículo 16, fala assim, Digo, porém, andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso quer dizer que quando você se rende ao Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus controla toda a tua vida, meu irmão, as concupiscências da carne, o pecado fica mais afastado de você naturalmente. Você não precisa fazer aquela força absurda, porque você está tão próximo de Jesus que o pecado vai se afastando de você. Quando você falhar, Deus te dá graça, para manter você de pé no nome do Senhor Jesus.